E nesta segunda-feira, a partir das 10 da noite, estreia aqui na TV Barretos o mais novo programa de entretenimento da casa, o Parruccieri na TV. Com a apresentação dos cabeleireiros Ed Barbosa e Rick Belão, o programa deverá apresentar as tendências e apresentará diversas dicas, além de outros quadros importantes, como destaca um dos apresentadores. O novo programa, para a gente, é uma novidade, é um novo desafio, ele vai abordar vários fatos, vai abordar responsabilidade social, vai ter também Meu Amigo Cabeleireiro, que é um quadro que nós vamos estar sempre entrevistando algum outro cabeleireiro da cidade. A expectativa está muito grande, nós estamos super ansiosos, esse final de semana agora parece que vai passar 10 anos, mas o final de semana não vai acabar, mas assim, expectativa melhor, a gente sim super empolgado para esse novo desafio na nossa vida. Ansioso para a estreia, Rick Belão diz estar contando o tempo. Coração, já está dando dor de barriga, já está perdendo sono, porque é a primeira vez que nós vamos dar uma de apresentador na TV, mas assim, vamos fazer com o maior carinho, dedicação, pensando em todos os detalhes, para você aí de casa estar curtindo, assim, o melhor que a gente tem para dar. O que o telespectador da TV Barreto será encontrar dentro do Parrotiari na TV? Olha, eu acho que o mais forte do programa é o quadro Transformação, onde a gente vai conseguir realmente mudar o figurino da pessoa, cabelo, roupa, dente, vai ter uma consulta com o René, vai ter uma parte facial, estética, então assim, uma semana de mudança total, eu acho que esse vai ser o up do programa, aonde todo mundo vai querer ver essa mudança mesmo, desse antes e depois. Antes de agora, toda segunda-feira, compromisso. Compromisso inadiável, toda segunda-feira, das 10h30 às 11h30 da noite, para a Rutiari na TV. Então, estão todos convidados, é segunda-feira, dia 5 de maio, às 10h da noite, aqui na tela da TVB. Tchau, 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 tchau.